A profissão de youtuber sequer é regularizada aqui no Brasil, mas isso não impede que os youtubers ganhem rios e rios de dinheiro. O vídeo de hoje eu trouxe uma lista com os 10 youtubers que mais faturaram grana neste ano de 2017. Vale dizer que eu estou desconsiderando participação em eventos, propagandas e tudo isso aí. Então o vídeo de hoje é baseado apenas no AdSense, que é o que os youtubers ganham por acesso aqui dentro desta plataforma. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. O youtuber que mais ganhou dinheiro de AdSense aqui nesta plataforma no ano de 2017 foi Resende Evil. Pedro Afonso Resende, mais conhecido por Resende Evil na internet. É um criador de conteúdo infantil e juvenil mais bem sucedido do YouTube. Seus vídeos sobre games conquistaram milhões de crianças e adolescentes brasileiros. O canal de Resende Evil está entre os maiores canais do Brasil, com mais de 12 milhões de inscritos. A sua renda mensal aproximada é de 119 mil reais por mês. A sua renda anual aproximada é de 1 milhão 450 mil por ano. É muito dinheiro mesmo, hein? Quer saber quem foi o segundo youtuber que mais faturou aqui no Brasil este ano? Já vou falar, hein? Mas antes eu peço que você inscreva-se aqui no canal para ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você. Educação financeira, empreendedorismo e muito mais. Então inscreva-se aqui. Vamos para o segundo desta lista, que é o Authentic. Marco Túlio Matos Vieira, mais conhecido como Authentic na internet. É outro youtuber que se deu bem focando no público infantil e juvenil. Seus vídeos de Minecraft já alcançou milhares de crianças brasileiras. O canal Authentic Games já chegou na casa dos 10 milhões de inscritos. Sua renda mensal aproximada é de 105 mil reais por mês. E a renda anual aproximada é de 1 milhão 260 mil reais. Vale dizer que eu estou apenas considerando acesso no YouTube. Esses caras ganham muito mais dinheiro com participação em eventos, propaganda e muito mais. O terceiro desta lista é o Felipe Neto. Felipe Neto já é considerado um veterano aqui dentro do YouTube. Em 2010, antes do YouTube ser a febre mundial que é hoje, o comediante e ator começava a postar seus primeiros vídeos, quase sempre críticas humorísticas. Seu canal já ultrapassou mais de 16 milhões de inscritos e está entre os maiores do Brasil. Na verdade, atualmente ele é o segundo maior youtuber do Brasil, atrás apenas de Whindersson Nunes. E por falar em Whindersson Nunes, ele é o quarto youtuber mais bem pago desta lista. Vale dizer que ele ganhou muito, mas muito dinheiro aí fazendo stand-up. E isso só aconteceu graças ao YouTube. O piauense Whindersson Nunes é o ator, comediante e youtuber mais conhecido da internet brasileira. Seu canal já ultrapassou o número de 22 milhões de inscritos. E desde 2016 é o maior canal do YouTube Brasil. Sua renda mensal aproximada é de 72 mil reais. E a renda anual aproximada é de 872 mil reais. Claro que eu estou falando isso apenas de AdSense. Ele não ganha tanto dinheiro com acesso, até porque ele tem postado muito poucos vídeos aqui na plataforma. Mas por outro lado, o cara anda de jatinho particular, faz show pelo mundo inteiro, não só no Brasil. Então o cara pode até não ser o mais bem pago pelo YouTube. Mas que ganha muito mais dinheiro e talvez seja o que ganhe mais dinheiro de todos eles, disso eu não tenho dúvida. O quinto dessa lista é o Amenic. Eduardo Fernando, mais conhecido como Educoff. É o youtuber por trás do canal de gameplays Amenic. Assim como resenha de nível e autêntico, o canal de Eduardo também é especializado no público infanto-juvenil. O canal já ultrapassou os 7 milhões de inscritos. Sua renda mensal aproximada é de 57 mil reais por mês. E a renda anual aproximada é de 680 mil por ano. O sexto dessa lista é o Tazercraft. Mike e Peck são os criadores do canal Tazercraft. O canal também é centrado em gameplays e histórias do jogo Minecraft. O canal atualmente está com mais de 8 milhões de inscritos. Sua renda mensal aproximada é de 38 mil reais por mês. E a renda anual aproximada é de 460 mil por ano. O sétimo dessa lista é o Coisa de Nerd. Leon Martins é o youtuber que comanda o canal Coisa de Nerd, focado no segmento de jogos. Leon conta com a participação aí de sua esposa Nilce Moreto, que também é youtuber. O canal do casal está na casa dos 7 milhões de inscritos. Sua renda mensal aproximada é de 35 mil reais por mês. E a renda anual aproximada é de 445 mil reais por ano. Rapaz, eu quero ser youtuber grande também. Então inscreva-se aqui no canal para poder me ajudar e também te ajudar a ter mais conteúdos como este. Compartilhe o vídeo, deixe seu gostei. Se o meu canal crescer, vou pintar meu cabelo de rosa, de azul. Entro na piscina de Nutella, faço o que for necessário. O oitavo youtuber dessa lista é o Taos. Esse é um canal de música e games voltado para o público infanto e adolescente. Fernando Dondé é o youtuber que comanda o canal. Dondé compõe letras sobre séries, filmes, personagens e anime e videogame. O canal está com mais de 6 milhões de inscritos atualmente. Sua renda mensal aproximada é de 24 mil reais por mês. E a renda anual aproximada é de 295 mil reais por ano. Está acabando essa lista aqui, hein? O nome dessa lista é o Gameplay RJ. O cara é show de bola. Gustavo Sanches, mais conhecido na internet como David Jones, é o youtuber por trás do canal de jogos Gameplay RJ. O canal já ultrapassou mais de 5 milhões de inscritos. Sua renda mensal aproximada é de 23 mil reais por mês. E a sua renda anual aproximada, 290 mil por ano. E o último youtuber dessa lista é o canal Canalha. Júlio Cossielo é o criador do canal Canalha. Seu canal fala sobre vários assuntos, contando histórias comuns de uma forma divertida. Cossielo também participou muito aí do programa de TV Pânico na Band. Seu canal já chegou aí em 14 milhões de inscritos, quase batendo 15 milhões de inscritos. Aí pessoal, vale dizer que esse vídeo que eu estou postando, e talvez o número esteja um pouco desatualizado, porque assim, você sabe, esses youtubers crescem muito rápido. Você coloca o vídeo hoje, amanhã esses caras estão com 1 milhão de inscritos a mais. E tem outros youtubers também que são muito bem sucedidos aí, como por exemplo, Lucas Neto, irmão do Felipe Neto, que ganhou muitos inscritos este ano, achou de ganhar dinheiro. Enfim, se banhar em piscina de Nutella dá dinheiro pra caramba. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Queria também que você deixasse nos comentários o seu youtuber favorito. Deixa aí pra gente ir aí comentando, conversando e, né, por que não, discutindo sobre o assunto. No final deste vídeo eu vou deixar um link deste lado, pra você conhecer outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Deste outro lado eu vou deixar um link pra você aprender um pouco mais sobre o assunto, e no canto inferior é um link pra você poder inscrever-se. Agora sim pessoal, tô indo embora e que Deus abençoe a sua vida, pois Deus não somos ninguém. E claro, inscreva-se no canal. Poxa, se inscreve aí, ajuda eu a ser um grande youtuber. Sonhar é de graça, né? Ah, 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 ah